Olá colecionadores, eu me chamo Claudio Soares e você está aqui no canal Mundo das Miniaturas Mas antes de começar, roda a vinheta Já deixa o like logo no começo do vídeo, clica em inscrever-se caso você seja novo Olha, gente, já vou começar mostrando essa coleção de carros nacionais aqui na escala 1x43, acredito eu Olha a quantidade de carros brasileiros, gente Vocês sabem que quem acompanha aqui o canal sabe que eu sou louco em carros brasileiros É um dos meus focos, eu gosto mais de ir na escala 1x64, mas em outras escalas também acho muito lindo Aqui em cima tem os Hot Wheels também que ele coleciona, olha só Esse aqui é um novo expositor que está colocando as miniaturas dessa vez O Felipe Guedes, né, muito, muito bonito, gente Olha as miniaturas que ele tem Muito bacana, tem aqui as miniaturas aqui em cima A BMW, BMW Premium que saiu na Car Culture Essa miniatura antiga aqui é a Toy Shop de 1996, acredito eu O Plymouth Superbird, ele tem um foco de Plymouth Superbird Como você pode ver tem várias miniaturas específicas desse modelo Olha só o verde, o amarelo Essa aqui é a First Edition dele que saiu bem antigamente Essa série aqui é Speed Flat, saiu muito bonita Essa aqui acredito ser exclusiva lá de fora Essa aqui já saiu na mainline, algumas carteladas de personagens Olha só que legal também Chevelli Convertible 1970 The Homer, esse aqui é clássico, esse aqui saiu na mainline também Esse aqui é uma coleção especial, bem bonito esse verdinho, essa tonalidade verde Olha a First Edition dele, gente, 1996, cartelada novinha Até a cartela tá muito bem feitinha, muito bem novinha, né Zamax, miniaturas premium do Velocity Furiosa ali Golf, picapes, esse Ford Mustang aí é bem bacana, eu acho bem interessante A Ferrarizinha que eu inclusive fiz vídeo sobre, né Nissan R34, vermelhinho, saiu na mainline, é bem bonito A clássica pista da Hot Wheels, ele tá apresentando aqui nesse encontro Quem nunca sonhou em ter essa pista, né Eu, particularmente, eu sempre sonhei em ter quando criança Lá em 2005, 2006, era uma febre entre as crianças Essa pista da Hot Wheels, do Tubarão, né Eu nunca tive, mas ele tem, tá novinho, olha só, gente Tem essa garagem da Gasmon, que é aqui também, que tá bem bonito Tem duas miniaturas lá dentro, ó E tem vários adesivos, né E ficou bem bacana esse mini diorama aqui Dessa garagem do Gasmon, que tem várias lá, troca aqui Eu sei que vocês amam a troca, né É um dos focos de coleção muito populares aí, do pessoal Tem esse Pontic Fierro da Hot Wheels Boulevard Tem essa Team Transport aqui, vários tipos de Team Transport Deu um Travalinho aqui agora Olha só, essa Drag Boss vermelho, um vermelho vinho bem interessante A gente não vê todo dia esse tipo de miniatura Esse Bug Convertible, bem bonito também Essas miniaturas que eu acredito ser da M2 E outras miniaturas aqui incríveis do Hot Wheels Premium Olha o Mustangzinho Luz, eu tinha mostrado ali fechadinho, mas aqui tá Em outras coleções, olha o Supra, bem bonito também que saiu Velocos Furiosos, olha aqui tem o Velocos Furios 9 Bem bacana, e esse aqui é o Velocos Furios 1, né Aqui temos BMW, Chevy Nova, Forerunner Nossa, achei essa Forerunner a coisa mais linda do mundo Muito, muito bacana Eu espero que esse molde saia na mainline, né Mas por enquanto só saiu na série Premium, né Pontic GTO, essas coleções aqui da Hot Wheels Classics, olha só Pontic GTO, esse aqui bem bonito Mustang, outro Mustang que abre o capô Esse Nomad, olha só, pintura especial Bem bacana, né gente Essa coleção aqui é bem, bem interessante Volkswagen T2 Pickup e o da Matchbox O outro com Classics, esse aqui é o Ford Shelby GT500 Pro Snake O Dating 240Z Esse aqui é o Chevy Chevette 1976 Sim gente, já saiu um Chevetinho nessa versão aí E o Chevy Camaro Concept, em dourado, tá Tem mais algumas miniaturas aqui, ó, em cima Em especial, esse caminhão do Hot Tamales Hot Tamales é uma balinha que tem a lançada desenhada que é bem apimentada É 0x7 Skyfall, o Zolander, o 67 Ford Bronco Opa, aí ó, 67 Ford Bronco, bem bacana Temos aqui também o clássico, que eu falei no canal já duas vezes já O Hot Wheels Legends, o GTR R32 Hot Wheels Legends Tá aqui, ele conseguiu, um dos expositores aqui conseguiu Tem uma unidade, ele tá aqui até no protetor de blister, né Esse aqui, gente, o pessoal tá doido querendo Tem mais aqui algumas miniaturas que ele apresentou na mainline mesmo Deixou aqui, algumas carteladinhas que ele deixa aí Que ele tem dó de abrir Ele não abriu todas da coleção dele ainda não Tem aqui esse mini diorama Que ele fez artesanalmente mesmo Ele tá começando, então ele tá perfeito Mas pra iniciante tá bem bacana Tem esse de... Esse quartel general aqui, com coisa de exército, de guerra Esse tanquezinho de guerra ficou bacana Ele usou grama de verdade Eu não sei se é grama de verdade, na verdade é grama sintética, né Mas assim, é uma coisa que traz um realismo que ficou bacana Quartel general, as miniaturas ali Referentes a coisas militares A do Carros, né O M&M Minis Ele tem um foco de carros De miniaturas do filme Carros É bem bacana Tem o Frank aqui, ó Quem nunca lembra, ó Corre, Frank Olha lá, o McQueen O Minyatta O MX-5 Minyatta Que são as fãs Que são bem bacanas Ela fica toda empolgada por causa do McQueen Esses três corredores aí Quatro, na verdade, né O Francesco Bernoulli O Pizza Planet Esse carro do Elvis aqui Que ficou bem interessante Que é fã lá do McQueen Tem outras miniaturas aqui De bonequinhos, né Como você pode ver, olha só Tem de vários personagens Alguns pintados O Mestre dos Magos Olha o tamanzinho, gente Do Mestre dos Magos Que legal Esse aqui, o Dragão Já tinha mostrado no último encontro Mas dessa vez ele tá com uma pré-pintura, né Esse negocinho branco Algumas miniaturas Premium Esse aqui é a turma do Chaves Olha só, gente O Chaves, a Chiquinha O... O seu Barrigo O Kiko Olha só A Dona Florinda E o Seu Madruga Esse fotógrafo aqui Agachadinho pra tirar foto A impressão 3D do Corsa Na escala 164 Infelizmente É só uma impressão 3D Não é a versão oficial Em Daycast Mas como você pode ver, gente Olha o nível da escala Como que tá perfeito Temos aqui também O pessoal do Star Wars Dessa vez pintadinho O R2-D2 Pessoal Ali o X-Men A turma do Scooby-Doo Muito bem pintadinha Esse caminhãozinho da Hershey Na escala 164 Da HWL Não conhece essa marca Pessoal da Tartarugos Ninja Tá Aqui embaixo tem outras miniaturas Premium Miniaturas clássicas aqui Antigas Como você pode ver Tudo organizadinho Muito bem feito O SP-2 Olha, gente Pra quem gosta de carros brasileiros Igual eu Olha esse P-2 laranja Que ele trocou as rodas Tá muito, muito bonito Tem outras aqui Esse aqui é o Fit 500 Da Aerostyle Que tá de ponta cabeça Na cartela Provavelmente foi erro lá Quando eles foram cartelar mesmo O erro da própria fábrica Da Hot Wheels Aqui outras miniaturas A Brasília Esse aqui mostrando de novo Um pouco O pessoal aqui Duas miniaturas do Velocirio O Supra Clássico de 95 E o Dodge Charger Ele tá meio levantadinho Pra parecer que ele tá Implenando aquela cena lá Do Velocirio Azul E fuscas Olha a quantidade de fusca Temático Fuscas aí Da Polícia Federal Olha esse aqui, gente Tudo customizado Dos bombeiros Esse aqui dos exércitos Olha só que lindo, gente Pintou Mudou as rodas Ficou fantástico Esses dois bonequinhos aqui Pra você colocar o tablet Tem esse outro fusca aqui Que nem parece que é da Hot Wheels Né, gente O customizador consegue Fazer milagres aí Tem várias outras versões Que saem aí Oficialmente pela fábrica Mais de coleções especiais Minha Line Minha Line antigo Olha a quantidade Olha esse aqui Todo sorradinho Com a pintura Com aquele estilo De pintura antigo O Herb O clássico Herb Que o pessoal fica Querendo McQueen Tem outras miniaturas Aqui do Batman Esse Mini Cooper Olha a quantidade De Mini Cooper Um grandinho Um outro menor De várias escalas E essa Ferrari Eu quero mostrar Com mais detalhes Olha que quantidade De Ferrari linda, gente Eu vou Aqui, ó Tem essas miniaturas Aqui no canto E eu vou mostrar Com mais detalhes Essa Ferrari Uma 458 Linda Essa aqui não é Versão Spy Da versão Cooper Mesmo Motorzão central Todo pintado Olha que coisa linda, gente Acredito ser um V8, né Geralmente as Ferraris São V8 E essas miniaturas aqui São pra venda, pessoal É o Rock Ele é conhecido aqui Nos encontros Por vender miniaturas E as miniaturas Que ele tem São as mais variadas De todos os tipos Ele tem Hot Wheels Os Matchbox Johnny Lightning E a maioria das miniaturas Dele é de anos Bem antigos Então se você quer Miniatura dos anos 90 De 2005 De 2006 É com ele Tem vários estilos Principalmente focado Na escala 1x64 Olha que quantidade De miniatura Incrível que ele tem, gente Johnny Lightning Hot Wheels Como você pode ver Alguns Jadas Esse aqui, ó Que eu tinha mostrado No último encontro Os caminhões também Esse aqui da Maisto Olha só A picapezinha Temos aqui Hot Wheels Neo Classics Drag Bus Miniatura do Forza Esse aqui Olha só que legal United States Army Das Forças Armadas Dos Estados Unidos É a Drag Bus Eu nunca vi Essa variação A da M&M É conhecida Já Temos aqui Esses caminhões Que não saem Nunca mais A Hot Wheels Provavelmente Porque eles usam Bastante metal E a Hot Wheels Costuma usar mais Johnny Lightning Maisto O Hot Wheels Menor Hot Wheels Do mundo Olha só o tamanhozinho Gente Aqui é World Smellers O menor Hot Wheels Do mundo Tem uma coleção Que saiu Há um tempinho Atrás Ferraris Olha outros tipos De Ferraris Ferraris Da Matchbox Também Olha 458 Itália Olha só Com pretinho Detalhamento ali Na lateral Temos A Formula O Julio Sprint A Enzo Ferrari Tá Temos outras Aqui da Matchbox As clássicas vermelhas A Han 2500 2017 Que até em miniatura Ela é gigante Essa picape Na vida real Ela é grande Até que Na miniatura Ela é grandona Ela é linda Gente Essa miniatura Da Maisto Também Esse pack Aqui com duas Que vem Tá vendo Se não me engano Essa aqui é a Hot Wheels 5% Tá vendo Abre o capô Tem um detalhamento Máximo Que a Hot Wheels Pode ter Hoje em dia Essa coleção Nem faz A Hot Wheels Nem faz mais Essa coleção Essa aqui é a banca De outra pessoa Já Não é mais o Rock Mas tá aqui Sendo exposta Olha que coisa linda Desses picapezinhas Ferraris Essa Ferrari Que tem a parte móvel Que saiu na mainline Ferraris amarelas Pretas Cinza Clássica 458 Alguns temáticos Dos Velocos Furiosos Dois Fusquinhas Esse Essa mini Ruazinha aqui E esse estacionamento Que ficou bem bacana Que ele colocou Algumas miniaturas Aqui do Corvette Olha Vários Corvettes Aqui O Impala 370Z Essas Cheves E o Honda Civic Esse Matchbox Aqui Bem bacana Outras Essa aqui É a Jaila Lamborghini Olha Ficou bem bacana Tem outras Tacomas ali Na lateral E essa aqui Premium Olha que coisa mais linda Gente O nível de detalhamento Eu não tô lembrado Qual que é esse aqui Acredito ser um Dyson Só que eu não tô lembrado Mais o nome dele Mas olha que coisa linda Gente Todo customizado E ele é Ele é original Assim Não tô lembrado A marca dele Agora Essa é a Tarmac Mas é uma Premium Lá da Ásia Que é bem Bem bacana Miniatura do Ice Charge Do Velocos Furiosos Duas picapes Que se caem na mainline Mas que são lindas demais E esse aqui Gente Eu já tinha mostrado No último encontro Não tem muita diferença Eu só vou passar aqui Por cima Pra vocês darem uma olhada Porque Algumas Algumas Coisas que estão sendo apresentadas Nesse encontro Já foram apresentadas Nos últimos encontros Então eu vou passar assim Só por cima Pra vocês darem uma olhada Pra caso Pra quem não viu Tá E se você quiser ver Com detalhamentos E essas miniaturas exclusivas É só ver os últimos vídeos Que eu fiz Os últimos encontros Tá Que eu já mostrei detalhadamente Essas miniaturas aqui Tá Mostrando um pouco mais Com detalhes Mas É as mesmas que eu mostrei No último encontro aí Tá Que é a mesa do Rombolo Mas as miniaturas dele São fantásticas Impecáveis Olha Hot Wheels M2 Hot Wheels M2 É M2 Hot Wheels Esse packzinho da Junior Lightning Que é um sonho de consumo Olha que lindo gente Lindo demais O Herbiezinho Que saiu lá Esse aqui não é Como se o meu Fusca falasse não Esse é do Herbie Da Lince & Loha Esse packzinho da Coca-Cola Esse aqui Hot Wheels 100% Esse aqui também Hot Wheels 100% Com quatro miniaturas O packzinho Esse tipo de miniatura Não volta Nem que a vaca tosse É uma coleção Que a Hot Wheels Provavelmente nunca mais vai fazer Aí ó O tema dele É Fuscas e Kombis E tem aqui A Mesa do Francis Já Com outras miniaturas Carteladas lindas Olha que coisa Lindo gente Temáticos Velosos Furiosos Tem ali uma Kombizinha Esse Chevy Cheve LSS 64 Também Duas variações Bem diferentes Johnny Lightning M2 Esse Charge aqui Que é a coisa mais linda E algumas Temáticas Da Greenlight Hollywood Tá Eu espero de coração Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Deixe seu like Me siga nas redes sociais E não se esqueça De assistir os dois últimos vídeos Que eu vou passar na sua tela Um abraço E tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho